Salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos em meu canal. E hoje você vai descobrir quantas calorias você consome por dia. Dá pra fazer esse cálculo. Existe um teste a ser feito. Você vai descobrir quantas calorias você consome no dia. E por que isso é tão importante, pessoal? Por quê? É através do consumo de calorias que você vai descobrir o quanto você precisa comer pra secar ou comer para crescer. Logo, sem você ter ideia de quantas calorias você gasta por dia, você está perdido. Mas, 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 nós viemos aqui justamente pra resolver isso. Quantas calorias você gasta por dia? Pessoal, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Sabe por quê? Porque aqui é uma família. Essa família que tem aqui o paizão Renato Cariani, como grande pai de vocês, fica muito feliz em ter todos vocês aqui inscritos no canal. Não paga nada. Se inscreva no canal. Você vai receber uma mensagem toda vez que o Renatão estiver aqui para dar uma dica valiosa pra vocês. Legal? Superávit calórico. Superávit calórico é comer acima do que você gasta. Déficit calórico. Déficit calórico é comer abaixo do que você gasta. Pra crescer, superávit calórico. Pra secar, déficit calórico. O nutricionista calcula a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais com base na quantidade de calorias que você gasta. Agora você vai entender como esses cálculos são feitos e como você pode saber quantas calorias você gasta. Vamos voltar lá atrás. O ano é 1919. O ano que você nasceu. Tem graça. Era pra dar risada nessa piadinha? Foi boa. Nessa família, eu sou o tiozão, sabe o tiozão do pavê? É pra dar risada nessa piada também? Nossa. Foi boa. Foi boa. Mauricião, se você ganhasse dinheiro com piada, você tava chutando lata na rua. Pensa numa piadinha sem graça. 1919, eu nem pensava em nascer ainda. Eu nasci em 1900... Ah, deixa pra lá. Eu nasci muito, mas muito tempo depois de 1919. Estamos entendidos? Ano de 1919, dois professores fantásticos, professor Harris e professor Benedict, ambos associados, começaram a estudar muito o metabolismo do corpo humano. E chegaram num cálculo para homens e mulheres. Como você descobre a taxa de metabolismo basal de um homem? Como você descobre a taxa de metabolismo basal de uma mulher? Pois é, metabolismo basal é 70% a 80% das calorias que o seu corpo consome, dependendo do seu nível de atividade física. Portanto, se você não tem a taxa de metabolismo basal, você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem base para calcular a sua dieta. Lembrando que nós já fizemos um vídeo como calcular a sua própria dieta. O Mauricião vai deixar aqui, na descrição desse vídeo. Depois desse vídeo aqui, você vai lá direto e já mata essa charada. Legal? Taxa de metabolismo basal é o seu corpo trabalhando para te manter vivo. E gasta muita energia. Seu coração gasta energia. Seus tecidos musculares gastam muita energia. Seu cérebro, uff, gasta muita energia. Você acredita que 20% do carboidrato que você consome é utilizado pelo seu cérebro? Seu cérebro é um consumidor de açúcar. Todo o seu organismo parado, quietinho, muitas vezes dormindo, é o que nós chamamos de taxa de metabolismo basal. Mauricião, vamos à aula. Joga aqui na tela. Primeiro para homens. Pessoal, a fórmula é o seguinte. 66 mais, entre parênteses, 13,7 vezes o seu peso. Peso em quilos. Mais, entre parênteses. Vamos fazer um teste com um homem de 70 quilos que tenha 1,80 de altura e 30 anos de idade. Mauricião, troca todas essas variáveis pelas medidas deste homem. Pessoal, quem faltou na aula de matemática, eu vou ensinar para vocês. Primeiro, você resolve a equação que está entre parênteses. Para que no final, você realize as equações foras do parênteses. Fechando essa conta, ele tem uma taxa de metabolismo basal de 1.721 calorias. Deu para pegar? Conseguiu entender? Você vai substituir essas variáveis pelas suas medidas. E você vai encontrar a sua taxa de metabolismo basal. As mulheres. Vamos lá. Apaga a lousa, Mauricião. Isso. Boa. Mulheres. 665 mais, abre parênteses, 9,6 vezes o seu peso. Fecha parênteses. Mais, abre parênteses, 1,8 vezes a altura. Fecha parênteses. Menos, abre parênteses novamente, 4,7 vezes sua idade. Fecha parênteses. Pessoal, das mulheres, a mesma coisa do exemplo que eu dei para o homem. É só trocar as variáveis. Se você, mulher, tem 1,60 metros, não é 1,60 que você coloca. É 160, porque as medidas são em centímetros. Se você tem 54,8 quilos, considere a vírgula. Coloca lá, 54,8. E a idade é número inteiro. Tá fácil. Bom, você descobriu como calcular a sua taxa de metabolismo basal através da fórmula de Harris-Benedict. Legal? E a atividade de treino. A atividade de treino também é calculada. Vamos a uma tabela de expressão de atividade de cardio realizada também por esses pesquisadores. Mauricião, abre a lousa novamente, que hoje eu tô empolgado. Vamos lá, pessoal. Observem que tem duas colunas aí. A primeira coluna é quilômetro por minuto. Quantos minutos eu demoro para percorrer um quilômetro? A segunda coluna, quanto eu gasto de calorias? Por exemplo, 7 minutos e 14 segundos para percorrer um quilômetro. Vai me permitir um gasto de 9,6 calorias por minuto. 6 minutos por quilômetro me permitirão um gasto maior, 13,7 calorias por minuto. E assim sucessivamente, de acordo com essa tabela. Quanto menor o tempo gasto para percorrer um quilômetro, maior é o meu consumo de calorias. Lógico, porque eu fui mais rápido, eu corri mais, eu consumi mais oxigênio. E consumir oxigênio é gastar calorias. Agora, se você faz o seu cardio, você vai conseguir analisar com muita precisão quanto você gasta de calorias. Renatão, e a musculação? Cara, dizem para mim que a musculação gasta mais do que cardio. É verdade isso? É verdade. Mas, 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 depende do treino. Se for o treino que o Mauricião faz... Mauricião, você treina muito mal. Não, mas você treina muito mal. Eu estou quieto. Eu não estou falando errado. Eu estou quieto também. Você treina muito mal, Mauricião. Qualquer menina assinante aqui do canal pega mais pesado que você. Não duvido. Só. É bom que você é sincero. A gente tem que se colocar no próprio lugar, entendeu? Depende do treino. Quanto mais força você realiza, quanto maior é o esforço, mais você gasta calorias. Existem estudos que demonstram que o treino tensional de carga, aquele que você tem que fazer muita força para fazer, gasta mais calorias do que os treinos metabólicos. Aqueles com menos carga e mais repetição. Treinos tensionais, maior gasto calórico. Treinos metabólicos, maior gasto de glicogênio. O carboidrato dentro do tecido muscular. Se você treina pesado, com cargas, quer seja no crossfit, quer seja na musculação, você está gastando muitas calorias. No padrão, um treino normal, um treino bem feito, gasta entre 300 e 500 calorias. Mas eu conheço atletas que num treino de perna, como eu mesmo, chega a gastar 1.200 calorias num treino de perna. É muito mais do que aquele treino que eu mostrei na tabela de cardio para vocês. Legal? Musculação de 300 a 500 calorias. Cardio, está ali aquela tabela. Taxa de metabolismo basal, está ali calculado. Você vai conseguir ter acesso a quantas calorias você gasta por dia. Vamos para um desafio. Acorde amanhã e comece a computar tudo o que você aprendeu hoje. Começa se pesando em jejum, porque é em jejum que você se pesa. Acorda de manhã, escova os dentes, porque isso é higiênico. Vai no banheiro, realiza todas as suas necessidades. Não beba água, suba na balança. Aquele é o teu peso verdadeiro. Aquele é o teu peso verdadeiro. Em jejum, depois de ir ao banheiro. Fez isso? Você vai ter acesso aos cálculos da sua taxa de metabolismo basal. Altura, toma cuidado. Todas as pessoas que quando eu vou iniciar um projeto, eu meço... O que acontece, Mauricião? Todo mundo fala uns 5 centímetros a mais. Todos, todos erram a altura para cima. Eu descobri que o ser humano tem um problema sério de autoestima com relação à altura. Tirando o Mauricião, que parece um bambu de 2 metros de altura e magro. Cabeçudo. Bambu não, você parece uma palito de fóssil. Sabe aqueles palitos de fóssil de acendê-ste rasqueira, Maurício? Com um príncipe cabeçudo. Tirando o Maurício, qualquer outra pessoa gostaria de ser mais alto do que realmente é. Então, cuidado. Peça para alguém medir a sua altura. Provavelmente você é mais baixo do que você imagina. Altura, peso e idade. Você vai ter, através daquela fórmula, de Harris-Benedict a sua taxa de metabolismo basal. Cárdio. Vai naquela tabela. Faça as contas. Descubra o quanto você está gastando de cárdio. De repente, você vai descobrir que o seu cárdio está, ó, fraquinho. Tem que pegar um pouco mais. Daqui a pouco você vai descobrir que aquele cárdio que você faz não paga nem o pão de queijo que você come depois do cárdio. Abre teu olho. O cárdio tem que ser intenso. Senão, ó, o bucho fica. Meninas, cárdio para cima. Senão, a cintura não encaixa. Legal? Terceiro ponto. Musculação. 300 a 500 calorias se você é um praticante da musculação convencional. Se você é um atleta, pode considerar entre 500 e até 800 calorias num treino de musculação, se você é um avançado. Pessoal, tá aí. Vocês hoje saíram com esse conhecimento aqui. Vocês saberão quantas calorias vocês gastam por dia. Logo, poderão manobrar com mais destreza, com mais inteligência o seu físico. Quer seja para secar, quer seja para crescer. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu comentário positivo. Deixa seu like. É muito importante para a gente. Quando você deixa o like e o comentário, sabe o que o YouTube faz? Ele lança esse vídeo para outras pessoas assistirem. E essa família fica maior. E mais pessoas poderão ter acesso a esse conhecimento. Nem todo mundo tem condições financeiras a ir a um bom nutricionista. Nem todo mundo tem condições financeiras a fazer uma bioimpedância, que é o exame mais preciso para determinar a sua taxa de metabolismo basal. Mas, mas, mas... Através desse conhecimento, você poderá realizar todas as manobras necessárias no seu físico. Obrigado, pessoal. Obrigado por estar aqui sempre conosco. É uma alegria tremenda fazer esses vídeos. Para quem, Mauricião? Para eles, né? Para todos eles. Qual será a sua taxa de metabolismo basal, Mauricião? 2,200. A gente fez a bioimpedância com o Filipe. 2,200, tudo isso? 2,200. Mas também, só o que você tem de cabeça, viu? Para eu... Não, é sério, sua cabeça pesa e dispara junto àquilo. Deve pesar. A gente pensa muito. Eu tenho preguiça de responder isso, não sei. Claro.